Aratarda 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 da amanhã Arassada 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 Sai, não me deixe, sai, sai, não me deixe Malava pra outro lado da mamba, malava aí agora amanhecer Malava pra outro lado da mamba, malava aí agora amanhecer Amanhecer, caralho, lava a mão, lava a mão, lava a mão, lava a mão Sai, 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 não me deixe Ara tarda, ara tarda, ara tarda, ara tarda Legenda Adriana Zanotto